Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Pratiquei a equidade e a justiça, não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastarão de esperar-vos, e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim, e também vossos desígnios ensina em mim. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir, diz ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Demos glória a Deus, Pai, oripotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Contemplai o Senhor, e havereis de alegrar-vos. Bendirei o Senhor, Deus, em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma, se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Senhor, todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a Sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que o temem e o salvar. Provai, vede, com suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Contemplai o Senhor e a vereis de alegrá-los. O Senhor está bem perto do coração atribulado. Meus filhos, índia agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias. afasta-te do mal e faze o bem. A paz e vai com ela em seu caminho. Afasta-te do mal e faz o bem. sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado mas ele volta a sua face contra os maus para na terra apagar sua lembrança clama os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido muitos males se abatem sobre os justos mas o Senhor de todos eles os liberta mesmo seus ossos ele os guarda e os protege e nenhum deles haverá de se queimar a malícia do inico leva a morte e quem odeia o justo é castigado mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigado não será quem nele espera dê-nos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém O Senhor está bem perto do coração atribulado o Senhor está bem perto não busquemos vanglória provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros carregai os fardos uns dos outros assim cumprireis a lei de Cristo Vinde e vede como é bom como é suave os irmãos viverem juntos bem unidos pois a eles o Senhor dá sua benção e a vida pelos séculos sem fim Senhor nosso Deus luz ardente de amor eterno concedei que inflamados na vossa caridade no mesmo amor amemos a vós acima de tudo e aos irmãos e irmãs por vossa causa por Cristo nosso Senhor amém bendigamos ao Senhor graças a Deus amém 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 amém